Peça de crente 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 Festa de crente é diferente A gente vê só alegria entre os irmãos Briguei com penas, vivo pra trás Porque o dono dessa festa é bom demais Porque o dono dessa festa é bom demais Porque o dono dessa festa é bom demais Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Levante as tuas mãos e cante Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, aleluia, 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 aleluia Deus é bom Te adorarei, aleluia, 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 aleluia Te adorarei, aleluia, 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 ale